Boa noite. A visita do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, movimentou o cenário político na região leste mineira hoje. A comitiva do governo federal visitou canteiros de obras de aeroportos que estão paralisadas e retomou o debate da urgência de infraestrutura para o desenvolvimento econômico de pelo menos três importantes municípios da região. A comitiva do governo federal com o ministro Silvio Costa Filho visitou as obras paralisadas do aeroporto Coronel Altino Machado em Governador Valadares. Durante o evento, Costa Filho assinou a ordem de serviço autorizando a retomada das obras. O ministro de Portos e Aeroportos disse que quase 80 milhões de reais já estão depositados na conta da Infraero, a administradora do aeroporto Coronel Altino Machado em Governador Valadares. As obras devem ser retomadas a partir do mês que vem, com previsão de serem concluídas no fim de 2025. Serão investimentos na ordem de quase 80 milhões de reais, investimentos que vão recuperar a pista, requalificar o terminal, vai estruturar a iluminação, investimentos que vão ajudar na navegabilidade, sobretudo quando tiver um tempo mais sensível, para que a IDA possa dar cada vez mais segurança nos voos e a gente fazer com que o aeroporto de Governador Valadares, ele fique ainda mais moderno, estruturado, para poder receber bem a população que vem visitar a cidade de Governador Valadares e toda a região. E além disso, não só para a população que vem de outros estados, mas também da população aqui da cidade e da região, que vai ter um aeroporto estruturado. Essa é a orientação do presidente Lula, trazer investimentos para o Governador Valadares e retomar um conjunto de obras que estavam paralisadas há alguns anos. É hora de retomar as obras, retomar o emprego e fazer com que a cidade e o Estado voltem a crescer e se desenvolverem. O presidente da Infraero, Rogério Barcelai, disse que dois editais de licitação foram disponibilizados no site da empresa. Desde dezembro de 1923, a autógrafa foi passada para a Infraero, estava com a Prefeitura, e esses seis primeiros meses do ano a gente fez esse trabalho de planejamento e levantamento daquilo que a gente estava recebendo. Hoje já foram assinadas algumas ordens de serviço, principalmente para os equipamentos que vão fazer parte dos temas de segurança do aeroporto. E foram abertos dois editais de licitação, um deles para a retomada da reforma, da ampliação da reforma, do terminal de passageiros e do novo terminal para os novos aviões, o pátio para as novas aeronaves. No fim do ano passado, a Infraero assumiu o aeroporto. O pacote de obras conta com a ampliação da sala de embarque, uma nova sala de desembarque, áreas comerciais, melhorias na pista para receber aviões de pequeno porte. Com o retorno dos trabalhos, a Infraero estima mais de mil contratações diretas. Pelo volume investido, pela quantidade de tempo, pelo perfil da obra, a ideia é que se gere aqui em torno de 1.200 empregos diretos. Agora vamos ver os indiretos, vai depender de quem ganhar a licitação, se a empresa é local, se a empresa vai poder contratar aqui no município, na região, enfim. É uma coisa que a gente só vai poder dizer mais adiante. Obrigado. Obrigado.